A Paz do Senhor a todos, estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em um ano. Hoje, no centésimo, quinquagésimo, primeiro dia, dando continuidade à leitura do livro Segundo de Crônicas, trago hoje para a leitura os capítulos 13 a 14. No capítulo 13, texto principal, o reinado de Abias. No capítulo 14, o reinado de Asa. Encerramos com o subtítulo, Asa vence a Zerar, o Etíope. Em João, trago hoje o capítulo 12 dos versos 1 a 26 para a leitura. Texto principal, Jesus ungido por Maria em Betânia. Mais à frente, o plano para tirar a vida de Lázaro. Continuando, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Encerramos com o subtítulo, Alguns gregos desejam ver Jesus. Amém e graças a Deus. Hoje, dia 10 de junho, trago o devocional do dia 31 de maio, pois estávamos com o equipamento danificado e, para a honra e a glória do Senhor, quatro varoas se comprometeram diante de Deus para manter a obra viva. E eu dedico, este, devocional, a leitura da Bíblia, a estas irmãs. O projeto, a marca da promessa, inicia a leitura no livro de Levítico, capítulo 16, versos 5 a 22. E a palavra diz, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Referência, livro de João, capítulo 1, versos 29. Graças a Deus. O jogo da culpa. Este é o tema do devocional de hoje. Tenho sido culpada de muitas coisas. E com razão. Meu pecado, erro e incompetência tem causado dor, ansiedade e inconveniência a amigos e familiares. E, provavelmente, até estranhos. Também fui culpada por coisas que não sou responsável. Que eu não tenho poder para mudar. Mas, já estive do outro lado do muro. Lançando acusações contra outros. Se eles apenas tivessem feito algo diferente. Dizia a mim mesma. Eu não estaria na confusão que eu estou. A culpa machuca. Portanto, sejamos culpados ou não. Desperdiçamos muito tempo e energia mental. Tentando achar alguém mais para levá-la por nós. Jesus nos oferece um caminho melhor para lidar com a culpa. Apesar de ser inocente, ele tomou para si o pecado do mundo e o levou para longe. João, capítulo 1, versos 29. Com frequência, nos referimos a Jesus como o Cordeiro do Sacrifício. Mas ele foi também o bode expiatório final para tudo que está errado com o mundo. Levíticos, capítulo 16, versos 10. Uma vez que reconhecemos os nossos pecados e aceitamos a oferta de Cristo para lançá-los longe. Não precisamos mais carregar o peso de nossa culpa. Podemos parar de procurar alguém para culpar pelo que está errado conosco. E podemos parar de aceitar a culpa dos outros que tentam fazer o mesmo. Graças a Jesus, podemos parar de jogar este jogo de culpa. E eu encerro a leitura da Bíblia em um ano com um devocional com a seguinte mensagem. Ao sermos honestos sobre os nossos pecados, podemos receber o perdão e livrar-nos da culpa. Amém. E graças a Deus. Amém.